Fala meu amigo pescador, bora começar o dia aí ó, antes das 5 da manhã a gente já tava na água, navegação tranquila Chegamos em alguns pontinhos, aí já fomos batendo o camarãozinho Foi um dia difícil, entrou bastante vento cedo, mas saíram os peixinhos né cara, aí o Guto com peixe Nosso parceiro Henrique também com peixinhos, saímos roubá-los bons tá Não foi muita pegadeira, mas saímos roubá-los bons E a gente aproveitou pra ir nesse paraíso, em Governador Celso Ramos, Santa Catarina Tiramos uns peixinhos aí pessoal, pra fazer no dia, enquanto os meninos tomavam banho aí, aproveitando que o calor tava demais Nesse lugar maravilhoso, nessa sombrinha eu já fui preparando nosso almoço Filézinho de peixe aí, um arrozinho gostoso Vou dizer pra vocês hein, isso aí é bom demais, olha que paraíso, olha nossa cozinha, nosso visual, nosso restaurante Quem aí gosta de um restaurante assim, fala pra mim Aí é o peixinho fritinho Tranquilidade Que lugar lindo, ó, todo mundo tirando foto Aí a gente já tava comendo já, um peixinho frito, na hora, na farinha Esse é o famoso peixe fresco, saudável por demais Show de bola, final de pescaria, voltamos, o vento acabou com a gente hoje, foi bem difícil de vento Adoçar o motor, guardar, que tem mais, valeu Tá bom, tá bom